No ar o rodada NBA, aqui você fica por dentro de tudo o que rolou de melhor nos 13 jogos de ontem. Eu sou o Estevam Ticcone, esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! Os Bucks visitaram os Raptors. O time da casa deu as cartas desde o início e mostrou o ótimo trabalho coletivo. Todos os titulares de Toronto terminaram com 14 ou mais pontos. Os canadenses dominaram o primeiro tempo e foram para o intervalo com mais de 20 pontos de frente. Na volta do vestiário, pouca coisa mudou. O cestinha da partida foi Pascal Siakam com 26 pontos. No fim, vitória dos Raptors sem problemas, 130 a 111. Campeão pelos Pistons como jogador, o hoje técnico dos Blazers, Chaunce Billups, visitou a antiga casa. O cestinha do duelo foi Katie Cunningham com 30 pontos. A partida foi parelha, mas com Detroit na frente no primeiro tempo. O time levantou a torcida em vários momentos. Após o intervalo, Portland voltou para o jogo. Sob o comando de Shadon Sharp, que terminou com 29 pontos. E Jeremy Grant com 24, os visitantes encostaram no placar. E a virada veio no último período. Ótima recuperação dos Blazers e triunfo por 110 a 101. O Miami recebeu o Brooklyn. Boa partida de Jimmy Butler com 20 pontos e 7 rebotes. O hit foi melhor no primeiro tempo e comandou o placar. O cestinha da partida foi Tyler Hero com 30 pontos. Após o intervalo, o cenário seguiu parecido, com o Miami na frente. Mas no último quarto, tudo mudou. Os Nets foram para cima e empataram a partida. E logo em seguida, passaram na frente. Destaque para Michael Brits, que anotou 21 pontos. Ele foi decisivo nos momentos finais e garantiu a vitória de Brooklyn, 109 a 105. Os Cavs enfrentaram os Knicks, sem RJ Barrett. O jogo foi bem equilibrado, com 10 trocas de liderança e a diferença no placar sempre abaixo dos 10 pontos. O cestinha da partida foi Donovan Mitchell com 30 pontos. Boa atuação também para a Jalen Brunson com 24 pontos. O duelo seguiu muito disputado e só foi decidido nos minutos finais. E aí pesou a mão de Donovan Mitchell, fundamental para o triunfo de Cleveland por 95 a 89. O Atlanta recebeu o Washington. Boa atuação coletiva dos Hawks, com todos os titulares marcando 10 ou mais pontos. Pelos Wizards, o destaque foi Kyle Kuzma com 25 pontos. O cestinha do time da casa foi Dejant Murray com 24 pontos. Trey Young também apareceu bem e além dos 23 pontos, deu 10 assistências na noite. Atlanta dominou a maior parte do confronto e garantiu a vitória sem sustos. 130 a 121. O Denver encarou o Minnesota e logo de cara os Wolves mostraram que dariam trabalho aos atuais campeões. Boa jornada para Anthony Edwards com 24 pontos. Nikola Jokic respondeu com 25 pontos e 10 rebotes. Cole Anthony Towns também passou dos 20 pontos, fez 21. Com o apoio da torcida, Minnesota se impôs. Edward Jets at the horn. Os donos da casa lideraram o placar de ponta a ponta e no último quarto seguraram a vantagem em mais de 20 pontos. Deu Wolves e primeira derrota dos Nuggets na temporada, 110 a 89. O Boston recebeu o Indiana e foi um atropelo. Os Celtics controlaram o jogo do início ao fim. Jason Taiton foi o cestinha com 30 pontos. Todos os titulares do time da casa marcaram 13 ou mais pontos. Antes mesmo do intervalo, Boston já havia feito 75 pontos. E no segundo tempo, o ritmo seguiu o mesmo. Sexta atrás de sexta e a vantagem só aumentando. No fim, vitória incontestável com a terceira maior pontuação da história da franquia. 155 a 104. Os Pelicans visitaram o Thunder. Oklahoma começou melhor e saiu na frente no placar. O cestinha da equipe na partida foi Shea Gilgues Alexander com 20 pontos. Duplo duplo para Chet Holmgren com 19 pontos e 11 rebotes. Na metade do segundo quarto, a diferença passou dos 20 pontos. Mas New Orleans não desanimou. E antes do intervalo, baixou a desvantagem para menos de 10 pontos. Na volta do vestiário, mais Pelicans. Sob o comando de Zion Williamson, que terminou com 20 pontos, os visitantes se aproximaram de vez. E viraram o placar. Grande atuação também para CJ McCollum com 29 pontos. O duelo seguiu Laika e só foi decidido no final. Shea teve a chance de colocar o Thunder na frente nos últimos segundos. Mas não rolou. Deu Pelicans. 110 a 106. O Dallas recebeu o Chicago. Outro duelo muito parelho. Com 22 trocas de liderança e placar empatado 14 vezes. O cestinha foi Grant Williams com 25 pontos e 7 bolas de 3. Também apareceram bem Luka Doncic com 18 pontos e 10 assistências. Zach Lavin com 22 pontos. Nicola Vultevich com 21 pontos e 20 rebotes. Além de lindos lances que levantaram a galera. Depois de todo o equilíbrio, os Mavs levaram a melhor e seguem invictos. O Charlotte visitou o Houston. Grande noite coletiva dos Rockets. Todos os titulares finalizaram com 17 ou mais pontos. Fred Van Vliet buscou um duplo-duplo com 22 pontos e 11 assistências. O confronto foi bem disputado. Pegado. E com belas jogadas também. Pelos Hornets, PJ Washington apareceu com 23 pontos. Mas não foi o bastante. Houston foi mais regular e conseguiu a primeira vitória na temporada. 128 a 119. O Utah enfrentou o Memphis. O Jazz começou com tudo e fez um primeiro quarto daqueles. Uma parcial de 42 a 19 disparou no placar. Laurie Markner terminou a noite com duplo-duplo, 19 pontos e 11 rebotes. Jordan Clarkson anotou 20 pontos. O time da casa manteve o ritmo o tempo todo e não deixou o adversário se aproximar. Sem dificuldades, dominou o confronto completamente. No fim, vitória tranquila por 133 a 109. Sem Darren Fox, os Kings visitaram os Warriors. Stephen Curry foi o cestinha do Golden State com 21 pontos. O jogo foi muito parelho e com o placar sempre próximo. Duplo-duplo para Domanta Sabones com 23 pontos e 11 rebotes. Mais um duelo equilibrado o tempo todo e que teve emoção até os últimos momentos. Os minutos finais foram de arrepiar. A 30 segundos do fim, o Warriors na frente. Em seguida, a resposta de Sacramento. E aí apareceu Klay Thompson para a vitória e ela caiu. Os Kings ainda tentaram o milagre, mas deu o Golden State. 102 a 101. Ainda sem James Harden, os Clippers enfrentaram os Lakers. Do empolgado Lebron James, repare nesse lance em que ele pega o rebote, passa a bola e tira o tênis. Fora da imagem, ele coloca o tênis e quando você percebe, ele já aparece como um foguete para cravar dois pontos. Por outro ângulo, dois dos 35 pontos de Lebron na partida. O confronto, equilibrado de ponta a ponta, teve outras belas jogadas. Oh, Steve Reeves! Foi uma partidaça, mas uma acirrada o tempo todo. Pelos Clippers, Russell Westbrook com 24 pontos e Paul George com 35 pontos lutaram até o fim e conseguiram empatar a partida nos últimos segundos. George sofreu falta nesse lance e converteu os três lances livres. E Angelo Russell, que terminou com 27 pontos, ainda teve a chance da vitória. Mas o confronto foi para a prorrogação. No tempo extra, mais emoção. Lakers na ponte aérea, Lebron! Na transição, na enterrada do Lebron James! A resposta dos visitantes chegava com Kawhi Leonard, cestinha, com 38 pontos. Mas no fim, os Lakers foram mais decisivos e conquistaram uma grande vitória. Que jogo! 130 a 125. Na classificação da conferência leste, o Boston lidera de maneira invicta quatro vitórias em quatro jogos. Seguido por Filadélfia, Atlanta, Indiana, Brooklyn e Milwaukee Bucks. Na parte de baixo, Charlotte Hornets, o Washington Wizards e Miami Heat venceram apenas uma vez até agora. Na conferência oeste, o líder invicto é o Dallas com quatro vitórias em quatro jogos. Seguido por Golden State, Denver, New Orleans, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Na parte de baixo, o Houston conseguiu vencer a primeira nesta rodada. O Memphis Grizzlies, ainda não. Esse foi o Rodada NBA. Fique ligado, amanhã tem mais. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma